Bruna e Jardim 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... E aí, golfeira, ato o 5º, no. 77º. Seguiu, ato o 5º, no. Marston. Golfeira, golfeira, no. 9º, Kinsatadi, no. 7º, Kinsatadi, no. 9º, Kinsatadi. Golfeira, golfeira, no. 9º, Kinsatadi. Golfeira, 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 no. 8º, Kinsatadi. Seja bem-vindo a Sedeha Tumulhania Pobol Dua Paz, Sedeha Dua Pobol Tisemco Nomor 5 Dua Pobol Dua Pobol Tumulha Dua Pobol Dua Pobol Dua Pobol Dua Pobol Dua Pobol Tumulha Dua Pobol A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Obrigado. 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 Esse final gol! Boa aí! Conecou! Continua! Dando da família! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Boa aí! Tchau, tchau. 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 Tchau.